Queimou o colo ainda, que beleza hein, nossa, caralho filho, nossa mano, ainda bem que ele chegou atrasado né, ele podia ser atropelado mesmo filho, é por isso que a galera não treina em cima de uma cadeirinha de madeira né, o cara acha que tipo assim a cadeira aguenta ele, então se ele colocar 300kg, não tem 300kg ali né, mas se o cara colocar 300kg, a cadeira vai aguentar também, tá aguentando ele né, foda-se ele tá levantando peso né, oi meu deus do céu velho, olha o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, caraca filho, ô meu senhor, você não tá mais na idade disso aí não meu senhor, pô nem fudendo, escorregou, nossa, ela vai meter o cofrinho na câmera ainda, vai cair de novo, caraca pô, na moral diria esse cara foi uma merda, esquece mano, deita aí, fica, não levanta mais não, levanta só amanhã, tamanho do caminhão filho, vai bater um ventão aí hein, ó ó o ventão, ó o ventão, cara que susto mano, nossa o bagulho não tava preso viado, ai caralho, vamos fazer umas ideias de jirico também, nossa sim, não tem como, o rei do pause, nossa, mas é muita cerveja, a cara dela, a cara dela é a melhor né, ó lá, fudeu, vou ficar três meses sem receber, meu Deus, nossa senhora, nossa, nossa, não tem como explica esse má paz, TOD eu, ? A arte cara não tem como vai bater menos antes, né, a faculdade na aparência, Quer dizer, o que quarenta altura não tem como por vezes quarentena mas Tô pensando assim também, né? É o Zé Colmeia, pô. Pô, todo mundo jantou e o Zé Colmeia não vai jantar. Aí, ó. Pô, qual é, mano? Deixa o Zé Colmeia terminar de comer, pô. Nossa, eu fiquei pensando se a moto cair em cima dele, viado. Homem de coragem? Cara, já falei. A linha entre a coragem e a burrice, ela é muito fina, velho. Ela é muito tênue, tá ligado? Como o cara foi ali, brigou com o Zé Colmeia e ele vazou, ele é corajoso. Se o Zé Colmeia parte pra cima dele e arranca a cabeça dele, ele é burro, tá ligado? Assim, na dúvida, né? É melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto, né? O cara cortou um pedacinho da viga de madeira pra passar o trilho da garagem, mas não botou... Mas não calculou a porta abrindo, pô. O bagulho... Foda-se, caralho. É isso aí, irmão. Que beleza, hein? Eu acho que funcionou bem. Pô, nem fudendo, ele vai jogar o bolo em alguém. Meu Deus do céu. O maluco acabou com a noite da galera. Meu Deus, o maluco arremessou o bolo do cara longe, velho. Simplesmente o Popó e o Whindersson, velho. Ai, caralho. Porra, esse... Nossa, o maluco ainda veio arrastando a cabeça no chão ainda, viado. Olha lá, ó. Acho que tu prende a mão no peso, né? O maluco veio aqui, ó. Cara, o maluco veio borrachando o chão, viado. Caralho. Ai! Se empolgou. Caralho, mano. Que isso, gente? Olha pra frente, moça A escada Tá lá Simplesmente o Chaves indo pro barril Caraca, filho Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Que beleza, hein Coitado Olha, isso aí é outra parada também Todo mundo bota essas bagulhas Todo mundo não, né Parece que todo brasileiro tem isso aqui Mas uma galera coloca isso em casa E confia 100% que vai segurar, né Pô, véi Corre, menor, corre Moleque virou um avestruz, pô Tá ligado? Pô, isso aqui é a plantar É a verdadeira plantar bananeira, né, véi O maluco plantou, pô Ele virou uma árvore, pô Aqui, ó Tá vendo aqui no fundo, aqui, ó Aqui, ó Tá vendo no fundo essa árvore aqui, ó Essa árvore aqui já foi uma criança também Que tropeçou ali Entrou no chão e virou uma árvore, pô Caraca, mano O moleque O moleque se plantou, pô Ai Nossa, deve ter doído, tá E perdeu o balão O maluco Pô, tá bom, irmão O ursinho e o chocolate tá aí ainda Isso é o que mais importa O balão vai cair lá no cara do Mukiranas lá, mano Que não quer comprar balão pra mulher Ai Nossa, essa queda que você dá uma derrapada e cai no chão é brincadeira, véi Nossa, o cara tá passando o cartão na tela, doidão Nossa, mano Nossa, faz tempo que eu não vou num boliche, hein Saudades, inclusive Vai cair no chão Ai, escorrega Meu Deus, eles não vão deixar eu ir Meu Deus, eles não vão deixar eu ir Não se acolhe o bairro Alguém vai olhar meus bairros Acelera, moça Caraca, o cara na contramão aqui, foda-se Nossa Fugindo da polícia, filho Mano, por que que você foi levantar o quebra-cabeça? Você achou que ia acontecer o quê? Mano, essa moça, ela nunca montou um quebra-cabeça? O cachorro tá brincando com a meia E a meia vai na cara do maluco, pô Muito bom E a nossa amiga aqui virou um C, né Olha lá Agora virou um V Agora virou um I E agora virou um cadáver Pro tape Ai, ai, caralho Nossa, agarrou legal Desliga primeiro Tem gente que não desliga a moto Tira a moto, levanta a moto A moto vai embora, filho Tira a moto, levanta a moto